Bora pra análise do quinto episódio da terceira temporada de The Mandalorian, intitulado O Pirata. Então bora examinar todas as referências, pontos importantes e desenrolar da trama. Lembrando que esse vídeo terá spoilers, então desse ponto em diante é por sua conta em risco. Hello there Mandalorianos e Mandalorianas, eu sou o Manda e que eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito, muito distante. Se curtiu a ideia e quer acompanhar nossa cobertura completa da série, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã mandaloriano. Bom, esse episódio marcou o começo da segunda metade da temporada e meu senhor podemos dizer que promete. Esse capítulo foi um dos melhores até agora, na minha opinião, juntamente com o segundo episódio. Cheio de ação, suspense e mais importante, dando indícios pro rumo que a temporada vai seguir. Então bora lá que tem muita coisa pra gente comentar. De cara, o episódio já começa com o retorno de Gorian Shard e seus piratas atacando o Nevarro. Havia rumores de que esses piratas estariam presentes em Skeleton Crew, a mais nova série de Star Wars que estreia ainda esse ano. Mas pelo visto, ou eles vão aparecer em um flashback, ou eles serão representados apenas pelo nicto desertor que picou a mula e não quis dar uma de violinista do Titanic e ver o barco afundar. Gorian e seus piratas aproveitam o fato de que Nevarro não faz parte da Nova República e vem a oportunidade de conquistar o planeta e fazer dali sua nova base de operações. Deixando Griff Carga e os cidadãos de Nevarro à mercê de uma emboscada. Nesse momento, Gorian até fala que eles não estão jogando sabac, que é praticamente ali o equivalente ao pôquer em Star Wars e é o mesmo jogo que o Lando perdeu a Millennium Falcon pra Han Solo. Shard sabe que Griff tá blefando ao dizer que a patrulha da Nova República passa por ali constantemente. O que mostra que a independência também tem seu preço. Nevarro atua de forma autônoma, porém acaba ficando vulnerável a ataques como esse por não fazer parte da Nova República. Isso ficará escancarado mais tarde no episódio, quando Carlson Teva vai até Coruscant e invade a sala do seu superior no maior estilo Maverick de Top Gun, inclusive usando uma jaquetinha de couro bem radical ali, cheia de pets, né? Que nem os pilotos aqui da Terra. Essa cena ajuda demais a mostrar como a Primeira Ordem conseguiu se formar e retomar o poder. Afinal, como a Nova República não tinha visto isso acontecendo debaixo de seus narizes? Bem, exatamente assim. Negando o pedido de suporte feito por Teva, que começou a perceber movimentações suspeitas e eventos que poderiam estar conectados. O próprio aviso que ele dá é basicamente um anúncio de que em alguns anos algo se erguerá das sombras e será tarde demais pra enfrentá-lo. E é exatamente isso que acontece. A Primeira Ordem constrói a base Starkiller e consegue aniquilar Roslian Prime, que na época era a capital da Nova República. E eu tô curtindo demais como a série tá mostrando mais sobre o modus operandi da Nova República e como ela tinha diversas falhas. Mesmo sendo considerado o lado dos mocinhos da história, isso não significa que eles também não cometem erros e até se parecem bastante com o Império em alguns quesitos, como vimos lá no terceiro episódio. Mas enfim, gente, já tô me atropelando aqui. Vamos voltar um pouco. Antes de tudo isso, a gente reencontra Carlson Teva recebendo a mensagem de Griff Carga em Adelphi, uma base militar da Nova República, e conseguimos até ver alguns Wild Wings pousando por lá. Pra quem não lembra, Teva é aquele Ranger que conhecemos na segunda temporada e que já salvou o mando de uma aranha gigante. E ele tá ali na base recebendo a mensagem e do nada, simplesmente do nada, eis que surge Zeb Aurelius. Essa hora eu juro que eu dei um grito que acordou até o meu cachorro, coitado. Zeb era um dos membros mais legais da tripulação da Ghost, que acompanhamos na série animada Star Wars Rebels. E ele é da espécie Lasat, a mesma do mestre de Calcestis e cujo povo foi massacrado pelo Império. E cara, a aparição do Zeb é bem sutil e bem breve, mas é maravilhosa. O visual dele tá impecável e isso acaba mostrando que agora ele é um piloto da Nova República e possivelmente opera separado do restante do seu grupo, que era formado por Hera, Chopper, Sabine, Ezra e Kanan. Isso nos dá mais esperança de ver outra personagem de Rebels ainda nessa temporada, muito possivelmente Sabine Rand, que é uma Mandaloriana, e eu já vou comentar sobre a possibilidade de seu retorno. Ao entrar na sala do oficial, Teva é visto por Elia Kane, que sem pensar duas vezes, já se intromete e faz questão de atrapalhar o pedido de ajuda de Carson, falando que Nevarro precisa aprender o valor de ser um membro da Nova República, uma jogada muito suja, mas que surpreendentemente é aceita pelo oficial, reforçando aquilo que eu já comentei sobre a moral da Nova República, se bem questionável. Vendo que sua tentativa foi em vão, Teva parte para o planeta em que os Mandalorianos estão escondidos, numa tentativa de pedir ajuda ao mando, que como já comentei, deve uma para o azulzinho. Aliás, eu achei o máximo os caras chamando ele assim, que nem a gente aqui em São Paulo chamando CTs de marronzinho. Tem aquele toque de desprezo por autoridade que é muito relacionável. Esse apelido se dá por causa da cor predominante na bandeira da Nova República, que é o azul, apesar do Carson estar ali totalmente vestido de laranja. Isso mostra que os Mandalorianos realmente estão cagando para quem está comandando a galáxia, já que eles se garantem, e quem tiver um problema com isso, que se acostume. Os Mandalorianos então se reúnem para discutirem a possibilidade de ajudarem Nevarro, e um tipo de assembleia se dá início. E eu curti muito o fato de que a pessoa que tem a palavra deve segurar o martelo da armeira, como se fosse uma espécie de microfone ou um símbolo de respeito, já que ela é a líder da tribo. Um detalhe muito interessante e remanescente de culturas indígenas. Mando tenta convencer geral, mas a galera não põe muita fé nele. E é então que surge Paz Vizla, pede a palavra e dá um discurso à lacoração valente, que faz com que todos concordem em ajudar. Inclusive, eu achei que o Mando ia sacar o Darksaber, né, e usar ele como seu super trunfo, afinal, esse é o maior poder dessa arma lendária, comandar os Mandalorianos. E até agora, nessa temporada, o Darksaber tem sido muito deixado de lado, e eu achei isso meio estranho, mas enfim, a cena acabou funcionando, mesmo sem esse elemento. Bo-Katan monta mais uma vez um plano, dessa vez para bater de frente com os piratas, e eu tô achando muito legal o destaque que a personagem vem recebendo nessa temporada. Voltando pra Nevarro, temos uma das cenas mais impressionantes da série como um todo, vendo os Mandalorianos sendo lançados da Gauntlet como paraquedistas militares, e o mais legal pra mim foi vê-los operando como equipes táticas e mostrando o lado mais estratégico, conseguindo tomar a cidade sem muitos problemas. Destaque também pra Armeira moendo geral na porrada, sem precisar de um blaster, só na força do machado ali, Torque e Cicuide. E uma coisa assim que eu achei meio zoadinha foi a quantidade de pessoas que estavam ali com o Griff Carga, né, ele chega e fala, Cidadãos de Nevarro! E aí corta e mostra tipo 30 pessoas ali, acho que eles podiam ter investido um pouquinho mais nos figurantes. Como esperado, os Mandalorianos conseguem vencer Gorion Shard e sua horda de piratas, e são aplaudidos como heróis, recebendo terras para que possam viver em Nevarro, algo muito da hora, já que na primeira temporada, esses mesmos Mandalorianos viviam nos esgotos da cidade, totalmente renegados e marginalizados, se escondendo para manterem seus números. Mas agora, eles tiveram uma volta por cima e são vistos como cidadãos de honra do planeta. Inclusive, é nesse mesmo esgoto que conhecemos, que Bo-Katan se reúne com a Armeira, onde ela conta sobre a grande forja de Mandalore, e a compara com a mini forja ali que eles tinham no esconderijo, dizendo que ambas serviam o mesmo propósito, que é manter a chama acesa e forjar novas armaduras e novos Mandalorianos. Sendo assim, a Armeira pede para que Bo-Katan tire seu capacete, e nessa hora eu fiquei tipo, como assim? E pelo visto, Bo-Katan também ficou em choque. Mas o que aconteceu? Por ter sido uma Mandaloriana que não seguia o credo e agora faz parte da tribo, Bo-Katan se tornou um ponto em comum entre essas duas ideologias de seu povo, e a Armeira viu a possibilidade de que ela consiga unificar todos os Mandalorianos, incumbindo Bo-Katan com a tarefa de cruzar a galáxia em busca de outros Mandalorianos para reuni-los e retomar Mandalore. Um papel que eu particularmente achei que ia ficar a cargo do Mando, pois ele já tinha tirado o capacete e já fazia parte dos Filhos do Olho. E também possui o Dark Saber, né? Mas pelo visto isso só importa quando convém. Mas de toda forma eu comprei a ideia, e eu acho que a Bo-Katan realmente merece esse papel, por toda a sua história, seu conhecimento de Mandalore, e seu potencial como uma grande líder. Algo que, né, falta um pouco para o Mando. O que nos leva àquilo que eu comentei sobre a Sabine. Essa pode ser a grande oportunidade de revermos a personagem, assim como outros rostos conhecidos, como Boba Fett e até Fen'Raw, que inclusive tá muito cotado para reaparecer na série, segundo rumores. Então tô bem ansioso para ver o que vai sair desse núcleo da série. E o episódio termina com Carson Tiva encontrando um Shutter Imperial Lambda abandonado e destruído no meio do espaço. Essa nave era muito utilizada para transporte de oficiais imperiais. Carson começa a checar com seus companheiros, que inclusive são vividos por Dave Filoni, Deborah Chow e Rick Famuiwa, respectivamente, Trapper Wolf, Jeep Dodger e Sesh Keter. Todos viveram pilotos de X-Wing e já dirigiram episódios da série, pelo menos uma ou duas vezes. Teva descobre que essa nave tava transportando Moff Gideon e fica confirmado que aquele boato sobre sua fuga era de fato real. Teva ainda descobre resquícios de Beskar na nave, dando a entender que os responsáveis por isso são os Mandalorianos. Mas vamos com calma aí, hein? Como sabemos, graças a imagens vazadas, Moff Gideon estaria acompanhado de guardas pretorianos com armaduras Mandalorianas. Então tem muitas chances de terem sido eles que o resgataram. Mas quem os teria mandado? Acho que essa é a grande pergunta. Bom, eu acredito que tudo isso pode estar relacionado aos TIE Interceptors que vimos no terceiro episódio, e que todos eles, incluindo o próprio Moff Gideon, estejam amando do Gran Almirante Tron. E que talvez vejamos seu retorno até o final dessa temporada, e que sua história continue na série da Soka, que estreia no fim do ano. É apenas uma teoria, mas seria lindo de ver. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da FunLab. Eles são simplesmente o melhor lugar pra você explorar e encontrar uma infinidade de produtos geek para todos os gostos. Sério mesmo, eles têm linha de decoração, colecionáveis, quadrinhos, vestuário e muito mais. Além de terem praticamente produtos das maiores franquias da cultura pop, como Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Marvel, DC, Jurassic Park e a lista continua. Então fica aqui meu convite pra você conhecer o site deles, ou também dar um pulinho em uma das lojas físicas deles. Tenho certeza que vocês vão pirar. Tô deixando o link pros produtos de Star Wars da FunLab aqui na descrição do vídeo. E como o assunto é The Mandalorian, vou deixar aqui nossa análise do último episódio, e também uma dúvida meio inusitada que vocês tiveram na semana passada. Tenho certeza que você vai curtir, te vejo no próximo vídeo e This is the Way.